Beleza pessoal, tudo importa, agora já vem com as coisas, o ideal é assim, né? Vamos levar a justiça aqui, a justiça. Eu quero nascer, não sei se o que acontece nesse momento. A fortaleza está aqui. Vou fazer uma coluna agora. A minha direita aqui. A coluna de fortaleza. A coluna de fortaleza. Isso aí. Vou comandar descida aqui. Descida comandada. Os motores já estão aqui. A gente começa diretamente com a coluna. Vou comandada. Vou comandada. Vou comandada. Vou comandada. Um... Vamos lá. 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 Vamos lá no inverso Estão passando umas camadas aqui Então é um pouco de cuidado Eu sei que você já está enxário Se há muito tempo, o outro passo na camada Não tem mais tempo O que você não está emxito? Eu estou semilla Vamos lá. 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 Speedbrakes Speedbrakes Rending Mites Rending Mites Rending Mites Rending Mites Rending Mites ILS Botão de pautinho Vou acertar aqui 10 zonas Também 10 zonas Também 10 zonas Rending Mites Outbrakes Medios Rending Mites 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 Vamos lá. 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 Colossal no preparatório. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.